Sonora com o atacante Pedro Vito. Pedro, como vocês avaliam a atuação pela Copa do Brasil? Eu acho que foi uma boa atuação da equipe. Eu acho que a gente conseguiu, o principal objetivo que é sair vitorioso, independente do empate, que a gente tinha vantagem, mas a gente foi buscar a vitória lá. E o empate era consequência, né, se a gente buscasse o empate. Mas, é muito bom. Creio eu que não só valorização pelo clube, mas também pra gente, atleta, tá passando de fase em fase. E pode esperar que a gente vai surpreender aí na competição. Pedro, agora mais uma virada de chave, né? E amanhã, foco no jogo contra o Clamentar, como tá a expectativa pra esse jogo? Sim, todo jogo é um foco diferente. A gente busca muito a vitória. Eu acho que todo jogo é uma final pra gente. Eu acho que todo jogador tem que se levar assim a sua carreira de futebol. E espero também que a torcida venha e compareça, lote, ajude a gente, como sempre faz. Mas, que tenho certeza que é fundamental pra nossa vitória dentro de casa. Pedro, três jogos fora, três vitórias, uma classificação na Copa do Brasil. É esperar esse Baiano amanhã lotado? Claro, tem que estar, né? Tem que estar lotado pra incentivar cada vez mais aí a gente. Pra gente poder conquistar coisas grandes aqui no Remo e juntos sermos muito felizes.